É o desafio da Jacauna, desafio, ninguém vende mais barato, sabe por quê? Porque nós fabricamos aqui, tudo é fabricação própria e eu tô fazendo um desafio, vendendo tudo a preço de fábrica. Você chega aqui e leva, tá na hora, bota fora mesmo, ó, puff como esse, 69 reais, cadeiras como esse, 69 reais, poltronas. 69 reais, mesa de telefone, 69 reais e você retira na hora. Olha, e tem muitos outros preços e perder essa só no ano que vem, aniversário da Jacauna, certo? Somente no ano que vem. É desafio. Desafio. Só essa semana. Só essa semana. Bota fora. Bota fora Jacauna, a loja inteira tá em promoção. Voluntários da Pátria, 1210, com estacionamento, telefone 62210309. Jacauna, desafio, hein?